Olá, eu sou o padre Alexandre Pacioli e nesse momento da misericórdia, eu quero primeiramente levar você para um país que é famoso, gente, e nesse país a comida é patrimônio da humanidade. Sabe que país é esse? É o México, México, país que gosta muito dos brasileiros. Pois olha só, lá no México, em 1921, aconteceu uma perseguição muito forte aos católicos. Acho que é uma das maiores perseguições que houve aos católicos em toda a história. E nessa perseguição apareceu um personagem que a mim me fascina, que para mim é um gigante da misericórdia. É um sacerdote, foi um sacerdote, um sacerdote realmente de muita garra, de um coração gigantesco. Padre Pró, ele foi proclamado beato pela igreja, beato Pró, padre Miguel Pró. Vamos até pedir a intercessão dele por nós. A história dele é fascinante, gente. Esse sacerdote, em toda aquela perseguição, quando todas as portas de todas as igrejas católicas tinham sido fechadas. Os católicos eram proibidos de ir à missa, de comungar em público. Ele ia escondido com a comunhão, andando pelas ruas, ia levando a comunhão, ia levando os sacramentos às pessoas, ia arriscando a sua vida. É interessante que ele se fantasiava para que aqueles perseguidores da fé católica não o reconhecessem, mas ele não parava. Ele tinha um coração muito misericordioso, mas aconteceu com ele um dia que ele levando a Eucaristia para um enfermo, o padre Pró, ele foi pego. E ele foi levado para um muro para ser fuzilado por aquelas pessoas que perseguiam os católicos. E naquele momento, nossa, eu nunca vou me esquecer as palavras dele. Ele disse assim, eu louvo a Deus pela minha vida e perdoo todos aqueles que estão agora me fuzilando. Perdoo todos aqueles que me perseguiram. Nossa, não é um gigante da misericórdia? Impressionante, gente, que maravilha levar um coração misericordioso. Eu quero, no final desse momento da misericórdia, propor para você uma tarefa importante. Vamos ser gigantes da misericórdia. Vamos perdoar aquelas pessoas que precisam de perdão nosso. Vamos realmente perdoar de coração, como o padre Pró. Vamos realmente levar a força desse perdão a tantas pessoas que estão precisando. O ano da misericórdia é um ano para que a gente possa levar essa força do amor de Deus. Vamos lá. Misericordiosos, como o pai é misericordioso conosco. E a bênção do Deus, que é todo poderoso, pai, filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre a sua família e permaneça para sempre. Amém. Amém.